Amigos do jornal SP Repórter, nós estamos aqui no Largo do Taboão, onde está a todo vapor a obra de implantação do terminal de ônibus, que vai levar os passageiros de Taboão em região até o metrô da Vila Sônia, linha 4, e também trazê-los de volta gratuitamente. Lembrando que a passagem do metrô continua sendo cobrada, o que é gratuito é essa ligação de ônibus.